E aí galera, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um microfone da Mamen, dessa vez um mic 07 Eu já fiz o review do mic 06, se você quiser assistir o link tá na descrição E esse aqui é mais um microfone da marca, é uma marca que é novidade aqui pra gente na loja Eu tô curtindo bastante os microfones deles justamente porque é extremamente compacto E você pode estar utilizando não só em câmeras como em celulares, em câmeras de ação também Outra coisa que eu gosto bastante desses microfones é que eles são super cardióides Ou seja, ele vai captar exatamente o que tá de frente pra ele, tá? Tem um respingo na parte de trás, tá? Mas a maior parte do áudio que vai ser captado vai ser direto de frente pra ele Então você vai ter um, vai ser isolado o ruído externo Eu escolhi essa loja pra fazer esse vídeo justamente porque ele tá bem barulhento aqui Mas não tem problema não porque eu quero fazer realmente um teste justo desses microfones, tranquilo? Então esse áudio aqui é o áudio já do mic 07, tá? Eu tô fazendo todo esse vídeo com ele E o legal dele é que ele também vem com um cabinho solto, né? Não é plugado e fixado no microfone Então se você quiser colocar algum sistema wireless como a XSW Digital da Sennheiser Você pode plugar o transmissor no seu microfone, o receptor na sua câmera E trazer o seu microfone pra perto, né? Utilizando esse sistema Outra coisa que eu gosto também é que vem um cabo P3, P2 que você pode estar utilizando no seu celular E isso é legal porque ele tem até um indicador de qual que é a parte que você coloca no microfone E qual a parte que você coloca no seu celular E como eu disse pra vocês, vocês podem transformar esse microfone num microfone sem fio Graças a um sistema wireless No caso aqui, eu tô utilizando o XSW Digital da Sennheiser, né? Aqui tá o transmissor e na minha câmera tá o receptor E isso permite com que eu mude a distância, né? Do meu microfone sem perder a conexão dele com a câmera Então se eu tivesse aqui uma girafa aqui Eu colocaria ele na girafa E teria uma melhora de áudio aí significativa Outra coisa que é interessante de falar É que aqui em cima você tem um slider, né? De on e off E também de mais 10 decibéis Mas a cereja em cima do bolo realmente é a entrada pra fone de ouvido Pra fazer o monitoramento em tempo real do áudio Então se sua câmera não tem uma entrada de fone de ouvido E você quer fazer o monitoramento do seu áudio Agora você pode com esse microfone E pra fechar com chave de ouro Além de compacto Ele vem também com um saquinho pra você estar guardando E levando ele pra onde você quiser E também com um dead cat Pra você usar em filmagens externas Onde tem bastante vento, né? Então é isso, galera Se vocês gostaram do Mix 07 É só clicar no link na descrição Pra garantir o seu Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo Se você gostou E de seguir a gente na nossas demais redes sociais Facebook e Instagram Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de